Eu sou psicóloga, trabalho com psicoterapia biodinâmica, o que significa que eu trabalho o corpo e, trabalhando o corpo, eu trabalho a história junto. E, nesse trabalho, eu recebi um rapaz, pela primeira vez, ele tinha perdido o pai há dois meses e, nesses dois meses, a mulher dele tinha ido embora. Então, ele só chorava. Ele entrou no meu consultório chorando e eu comecei a aplicar a biodinâmica nele, ele chorava. E aí eu resolvi aplicar o EFT, quando eu acabei a biodinâmica. E ele, eu falei, que nota você daria para a sua ansiedade, para a sua angústia? E ele me falou nove. E nós aplicamos o EFT, trabalhando a perda do pai, trabalhando a perda da esposa. E ele falava assim, ela nem esperou o meu luto, ela foi embora. Ela não me ajudou e chorava. E, quando nós terminamos três sessões, três rodadas de EFT, ele deu a nota três e saiu do meu consultório sorrindo. Então, eu acho que isso foi uma das coisas mais bonitas que eu assisti em EFT. Que bom. Obrigado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri